Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vou mostrar como decorar velas com flores e folhas secas. E é muito, muito fácil de fazer. Se gostar, que Reding gostam e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo. Que ao ativar, todas as vezes que eu editar um vídeo vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de uma bela, pode ser qualquer tamanho, a minha é grande, mas pode ser uma mais pequena, como esta. Agora, flores ou folhas, estes são trevos, papel de cozinha, um livro grosso, de preferência que seja bastante pesado, ferro de engomar, papel vegetal ou papel manteiga. Então, um livro que seja grosso e pesado. Vocês abrem e colocam uma folha e agora podem optar por colocar o pau ou não. Eu vou tirar o pau, vou abrir o trevo, assim, vou colocar mais. Este aqui também. Agora, depois de aberto, vou colocar outra folha por cima, para poder tirar a umidade da folha. E agora, fecho o livro e com outro livro que seja também pesado, vou colocar por cima. E durante 15 dias vai ficar assim, para elas poderem secar e tirar toda a umidade da folha ou da flor. E o resultado vai ficar assim. Eu fiz esta bela com os trevos e agora vou mostrar com a flor. Num passeio à serra, eu tirei estas folhinhas e também flores. E eu vou agora ensinar como se faz com as flores. Vou tirar agora daqui e com a vela, eu vou agora selecionar o tamanho que eu quero. Vou recortar o tamanho. Já recortei. E com o papel vegetal, vou cortar pelo comprimento da vela. Não é necessário que seja certo. Recortei assim, para poder ajudar depois a colar. O ferro de engomar tem que ter temperatura média. E agora sim, vou colocar esta flor e o papel por cima. O papel vegetal. Assim, apertando aqui dos lados. E agora com o ferro de engomar, vou passar por cima. De dentro para fora. E vou passando assim com cuidado. Do meio para fora. Do meio para fora. Dentro para fora. Começa a notar-se a flor. O sinal que está a colar. Dentro para fora. Vou virar. Dentro para fora. Como tem o pau, demora mais um bocadinho. Quando ficar a ver-se. É sinal que está colado. E eu vou tirar devagarinho. E está colado. Agora vou passar novamente por cima devagarinho. Para poder tirar a cera que ficou. E alisar o resto. Como viram. Vou colocar mais. Assim. E agora coloco o papel por cima. E novamente. Vou repetir a operação. Do meio para fora. Do meio para fora. A parte de baixo vou virar. Para ser mais fácil. Vou retirar agora o papel. Já está. Agora vou tirar a cera que está por cima. Alisar. E agora só falta este bocadinho. Vou finalizar com este. Esta estou a decorá-la por todo. Mas vocês podem só colocar uma à frente. E demora mais um bocadinho esta aqui. Por causa dos palos. Os palos são um bocadinho. Douros. Como este aqui. É um bocadinho. Mas se for o trevo. É tão fininha a folha. Faz isto com muita rapidez. E facilidade. Como podem ver. Eu quis mostrar que também podem fazer com flores. E uns bolsinhos um bocadinho mais grossinhos. Podem colocar qualquer tipo de flor ou folhas. Mas vou tirar agora este. E está finalizado. Vou só alisar agora aqui um bocadinho com o ferro. E está finalizada. Vai ficar assim. Como veem. Vocês podem ver que está por todo. Também podem decorar. Eu vou deixar ficar esta assim. Mas se por acaso quiserem colocar pérolas. Vocês. Quando acenderem a vela. E estiver de chegar ao fim. Convém tirar as pérolas. Para não provocar nenhum incêndio. Não se preocupem. Podem acender a vela à vontade. Porque vai herder sempre no meio. E nunca esta parte aqui. Não vai causar qualquer problema. Também tenho esta vela. Que eu já ensinei como fazer. De copagem com o guardanapo na vela. Também é muito fácil de fazer. Por baixo deste vídeo. Eu vou deixar ficar o link desta vela. Espero que gostem. Como viram é muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. Que ajuda o canal. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.